ó pior ainda agora agora eu vou contar a parte pior calma aí deixa eu contar minha história fio rapaz do céu pipio eu tô contando a história que eu posso muito obrigado aí vai vendo pai aí a parte pior a parte pior é aonde acontece quando a moto vai presa né eu tô subindo a rua no grau bamba fazendo a curva tanto um cortão como que é o cortão tava aberto peguei entrei um trem dentro de um estacionamento tá ligado e outra coisa mano o sonho dos rocã você já sabe que era pegar né você assim aí tá bom aí eu entrei no grau aí quem me brinca do nada ou entrei no grau pois a moto no pezinho tá ligado desci da moto pra quando eu olho pra lá eu falei ai caralho eu dei o ruim eles atrás de você não a viatura tá ligado a viatura embicou bem na porta eu falei ai que porra que é essa aí eu fui saindo pra falar pode vir aqui eu falei já deu ruim a moto já traz lá aí para quando eu pegar a moto não pode pegar aí pegou a viatura colocou lá dentro ainda tá bom aí chegou lá no dia eu tinha andado fuga da rota e dos rocã moça tá ligado tinha andado fuga aí assim tá ligado tá igual GTA assim que estrela assim eu fico eu falo é muita fuga então não tem como contar quanta sobre já deu aí eu peguei mano aí eu fiquei lá né mano mas num dia já tinha já tinha sido foda para mim tá ligado aí eu peguei tô lá tá ligado tô lá tal aí os caras foi lá puxar meu documento chegou lá alex almeida falconeri é o sobrenome pai falconeri eu ia perguntar isso caralho sobrenome da hora hein então falconeri pra quando pra quando falou os rocã que foi o borde rocã felipe da norte também ele te pegou o felipe no país mano o pai troca ideia é o outro rocã lá também como é que é o nome dele é o é o cabo joão também mano quando bateu lá os cara mesmo já falou felipe já pegou falou assim mano já pode segurar ele aí que a gente tá indo aí eu falei vou apanhar até amanhã eu vou apanhar até amanhã mano só frio pai você é louco aí eu tô lá ele falou isso aí ele já vem aqui também o felipe ele não falou de você mas eu vou perguntar na próxima ele vai vir de novo então aí 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 ele pegou tá ligado aí já chegou aí tipo mano só chegou oito rocã mano chegou oito para quando entrou os primeiros mano sabe barulho de avião tá ligado montão entrando pai você é louco montão entrando não então entraram todos rocã tá ligado aham posso falar pai pode vai vendo entrou olhou para mim e falou assim ah ele mesmo já falei apanhei já falei apanhei mano parou mano não sei mano qual que foi a fita tá ligado porque os cara foi muito de boa comigo mano os cara trocou ideia comigo mano tipo assim os cara trocou ideia falou mano quando assim você para mano troca ideia tal que não sei o que e é um bagulho mano que é para vocês aí ó molecada rapaziada todo mundo aí geral mano para de trocadé que é melhor mano porque assim os cara fez dali daquele dia ali tá ligado os cara viu que tipo assim anda errado e andar nessa vida tipo assim não compensa tá ligado então aí os cara pegou chegou em mim tá trocou mais ideias da hora eu falei mano quando eu vi um tanto de rocã em drama eu falei mano vai apanhar até amanhã já tá ligado mas para quando eu fui ver mano a a a ideia foi totalmente diferente tá ligado foi totalmente diferente ela chegou mano trocou uma ideia o o Felipe o Borges mano cara mano gente fina para caralho tá ligado chegou falando mano não faz isso não sei o que mano a gente tá aqui não é para te atrasar também tal que não sei o que não sei o que mas só andam certos também põe um põe um capacete põe uma placa na moto anda mais certinho que não sei o que aí dali em diante tá ligado o bagulho já tipo pegou fez como mudou tá ligado mudou para caralho aí foi de de lá para cá mudou tudo tá ligado mudou tipo assim eu já não tenho mais coragem tá ligado de andar igual eu andava antes de fuga esses bagulho eu prefiro que a moto seja presa mesmo foda-se mas não arriscada de ninguém né o bagulho é louco também né querendo ou não a fuga é então assim tipo assim relação a mudança foi porque o que os caras chegou pegou trocando as ideias tá ligado passou uma visão passou uma visão tá ligado chegou trocando as ideias então assim eu mudei agora se chegasse um outro polícia ligado ah se eu vacilão que não sei o que me zoando se eu pegasse a próxima moto você ia querer zoar de novo eu ia zoar de novo pai mas o cara chegou o pau trocou mó ideia da hora falei não já era bagulho acabou dali em diante e aí no fim calma aí aí no fim desse dia prender a moto prender a moto como é que tira a moto não ainda o o Felipe pegou para semana eu vou só tentar ele só chegou para a semana não tem como eu vou beber vou zoar não tá tá quente velho tá quente isso aí tá gelado eu falei pra você esse cara trabalha o cara trabalha quanto que ela tinha de documento você lembra de cabeça Mano eu acho que tava nos 20 mil pai o tripoco da moto tá puxa imagina se a moto tivesse placa na minha mão pai ia ter se dobrado triplicado já tem no mínimo um milhãozinho só mas ela tipo assim ela era uma moto atrasada ela não era de leilão não atrasada e com documento era na verdade tinha também atrasa de parcela ou não era só do atrasado mesmo a moto só para rodar mesmo toda fudida nossa mano você não queria mais nada também essa moto que essa moto é essa daí eu fiquei uns dois aninho pai e andava na maior liberdade era segunda-feira eu descia para todos cantos carai dois anos você deu sorte também né nesses dois anos hein porra mano o bagulho foi foda chegou a trampar também com a moto fazer uns corres e tal mas uma corrida no dia a dia ou não só sacaram no final de semana só sacaram no final de semana para ficar fazendo vídeo só é mesmo